E começa hoje o pagamento do novo Bolsa Família. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que serão 21 milhões de famílias contempladas com investimento recorde esse mês de 14 bilhões de reais. E reafirmou que o mais sério e completo programa de combate à desigualdade do Brasil está de volta.